Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na rádio do seu coração. Você está na rede Xodó de comunicação. Sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. Bom dia, bom dia, bom dia. Tamo de volta. Cinco e quarenta e um agora. Por aqui o modão não para. Paixão sertaneja. Até as dez da manhã. Mais amor no seu rádio. Paixão sertaneja. Zezé de Camargo e Luciano. Menina Veneno, bom dia. Xodó FM. Vai se entregar pra mim. Paixão sertaneja. Mais amor no seu rádio. Xodó FM. Médio Carreiro e Vavio, a majestade do pagode. Muito bom dia pra você. Seis horas nove minutos. É o Paixão sertaneja. Até as dez da manhã comigo. Vaguinho Nascimento. Simbora, claro. Valendo a sua participação. Mandar um abraço aqui pra o nosso querido Magrão da Cantina da Edna. Lá na ABB de Propriá. Curtindo aqui. Pediu a música. Paula Fernandes, Pássaro de Fogo. E a gente tocou pra ele. Bom final de semana pra você, meu querido. Bom dia, Vaguinho. Essa chuva, hein? Manda um abraço aqui pro casal raiz. Augusto Renner e Lucineide Souza. Esquenta os lençóis. Pela Elessat e Amparo de São Francisco. Ótimo final de semana pra você também. Sinta a alegria dessa nova manhã e agradeça por tudo de bom que existe em sua vida. Bom dia. Um feliz sábado. Um abraço do amigo Carlinhos da Ladeira. Valeu, Carlinhos. Um abraço pra Edilene e do Eduardo Gomes também na escuta do programa. Quem mais aqui? A Hilton e Rivanda, do povoado Cedro, em Laranjeiras também, curtindo a gente. Bom dia, Vaguinho. Estou indo para Arauá e ligadinha aqui na Xodó FM, ouvindo os modões. Juntamente com a minha irmã Thelma e o meu cunhado Miriquito. É isso. Toca o modão pra nós aí. Toca aí pra nós. Valeu, Tânia. É a Tânia Barbosa. Uma gaxeirosa no povoado Alemanha também com a gente. Quem mais? Bom dia. Cresiane do Cresiane do Sobrado. Hoje, meus parabéns. Ah, o aniversário seu? Então, parabéns aí, Cresiane. Felicidades pra você. Felicidades mesmo, viu? No fundo do nosso coração. Deus continue te abençoando aí, viu? E os parabéns. Ah, não. Os parabéns é pra sobrinha dela. A Juliane. Lá em Bonda de Mataca, em Oba. É isso? Pedindo a música Daniel. Oferecendo pra ela. Muito bem. Mas parabéns pra você também, Cresiane. Tá bom? Juliane. Parabéns pra você, Juliane. Pessoal, quando vocês mandarem aí, mandem direitinho pra não confundir o pobre do locutor aqui, viu? É, mas vamos lá. Quem tá com a gente também, hein? É o Antônio. Oi, Antônio. Bom dia pra você. Tinha um padeiro lá do Gravatá. Eita, bolo de leite quentinho. Fascicionante. Muito bem. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. A sua rádio. Informa a hora certa. Seis e onze. Bom dia. Servidor público tem mais crédito no Banese. Solicite o seu crédito consignado ou crédito salário e aproveite. Atenção, aumento de potência. Aumento de potência. Mudança de frequência. Mudança de frequência. Em breve, você que ouve a Xodó FM de Nossa Senhora da Glória, oitenta e oito ponto cinco, vai sintonizar o seu rádio em noventa e oito ponto nove. É a Xodó FM trazendo muito mais qualidade sonora e muito mais alcance. A rádio mais ouvida do Alto Sertão, tocando cada vez mais alto e mais longe. Então não esqueça, a Xodó FM Glória vai mudar para noventa e oito ponto nove. Aguarde. Xodó FM. Que tal ganhar um iPhone onze? Ele abanqueira no meio da... A Xodó FM e a banda Cintura Fina estão com uma super promoção, valendo o iPhone onze com cento e vinte e oito giga. Top, né? Participe seguindo todas as regras da publicação oficial no nosso Instagram, arroba Rede Xodó de Comunicação, com sorteio dia quinze de junho. E atenção, se o amigo da pessoa sorteada também estiver seguindo o perfil da Xodó e da Cintura Fina, ganha um pix de quinhentos reais. Não fique fora dessa. A malandragem que se cuide. De segunda a sexta, das dezessete às dezenove horas, você ouve Patrulha da Xodó com Barreta. Notícias policiais com repórteres espalhados por todo o estado de Sergipe. Jogando duro com uma bandidagem. Por aqui, a cana é dura. Patrulha da Xodó. Oferecimento. Esquina da Carne. O lugar perfeito para quem ama churrasco. Avenida Hermes Fontes mil oitocentos e setenta e quatro, bairro Luzia. Mundo dos Lubrificantes. Referência em troca de óleo no estado de Sergipe. Ubla Loja de Crédito. Com a Ubla é dinheiro na hora. Concorde Motos. Revendedora oficial da Yamaha em Sergipe. Oral Sim. A número um em implantes no Brasil. Ilio Ecotire. Pneus remote de qualidade com preço acessível. Tá sabendo da novidade, amiga? Do que você está falando? Dos deliciosos sorvetes e picolés da Esquibon. Sem falar do açaí. Hum, o verdadeiro sabor da Amazônia. E como eu faço pra conhecer? É só ligar sete nove 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 cinco meia cinco dois zero zero. Eles atendem todo o estado de Sergipe. Adorei. Já quero ser até revendedora. Que bom. Feito pra você. Turma da Chodó. Turma da Chodó. De segunda a sexta, das nove ao meio dia. A alegria e o alto astral são marcas registradas no programa Turma da Chodó. Turma da Chodó. Onde você ouve os maiores sucessos musicais do momento. E um show de informações. Com a participação da equipe de jornalismo da Rede Chodó. Tudo isso com muita descontração e alegria no programa que é a líder de audiência no horário. Turma da Chodó. De segunda a sexta, das nove ao meio dia. Aqui, o alto astral é garantido. Turma da Chodó. Oferecimento. OSAF. Hoje e sempre, conte com a gente. Acesse OSAF ponto com ponto BR. E conheça tudo que a OSAF pode fazer por você. Sua rádio é Chodó. Olá, meus ouvintes. Aqui quem fala é sua taróloga Rejane Rios. Se você tem dúvidas na vida sentimental, previsões, desacertos, buscas interiores e tenta encontrar a verdade com o uso das cartas do tarô, você agindo a sua consulta sete nove 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 meia um oito dois sete oito. Elas podem ser presenciais ou por videochamada. Que os astros estejam sempre na sua direção. Liga. Liga aí. Liga pra gente. Três, dois, quatro, cinco, vinte e cinco, vinte e cinco. Liga pra cá. É Chodó. A Hora do Moção tá em novo horário na Chodó. Aí sim. Você ouve a maior resenha do rádio brasileiro. Moção. As duas da tarde na Chodó FM. Coé, rapaz. Isso mesmo. A Hora do Moção agora começa às duas da tarde. Olha, eu entendi que eu sou meio... Pegadinha, música e muita fuleiragem. Aqui na Chodó FM. Exatamente, doutor. Tá feliz? Vem ser feliz. Viva cada segundo. Colado em nossa programação. Muito bem, bom dia pra você seis e dezesseis. Por aqui a música não para. Muito prazer, viu? Vaguinho no assinamento. Até sete da manhã de bem com a vida, paixão, sertaneja, no ar. Mais amor no seu rádio. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Daniel Moreninha. O atacadão, maior atacadista do Brasil, acaba de inaugurar mais uma loja em Aracaju. Na Avenida Gonçalo Prado, Rolemberg, número mil quinhentos e quarenta, bairro São José. É a oportunidade que você queria para aproveitar as melhores ofertas e economizar muito. Aproveite hoje mesmo os preços arrasadores do atacadão e saia com seu carrinho cheio. Nova loja Atacadão em Aracaju. Na Avenida Gonçalo Prado, Rolemberg, número mil quinhentos e quarenta, bairro São José. Aproveite, Atacadão, lugar de comprar barato. Turma da Chodó. Turma da Chodó. De segunda a sexta, das nove ao meio-dia. A alegria e o alto astral são marcas registradas no programa Turma da Chodó. Turma da Chodó, onde você ouve os maiores sucessos musicais do momento e um show de informações. Com a participação da equipe de jornalismo da Rede Chodó. Tudo isso com muita descontração e alegria no programa que é a líder de audiência no horário. Turma da Chodó. De segunda a sexta, das nove ao meio-dia. Aqui, o alto astral é garantido. Turma da Chodó. Oferecimento, OSAF. Hoje e sempre, conte com a gente. Acesse OSAF ponto com ponto BR e conheça tudo o que a OSAF pode fazer por você. Paixão sertaneja. Paixão sertaneja pra você, Oswaldir e Carlos Magrão. Lago Verde, Azul, que música legal, né? Muito bom dia pra você, muito obrigado pelo seu carinho. Onde quero que você esteja curtindo a Chodó nessa manhã de sábado. Clima super agradável. Até as dez da manhã tem Vaguinho Nascimento. Vaguinho Nascimento. Abraço pra o Luiz Oliveira, mandando um abraço aqui pra todo mundo. A Cícera também, a Ângela ao lado do campo do Propriá. De Propriá também, né? Escuta, desejando a todos um ótimo sábado, ótimo final de semana. Bom dia, Vaguinho. Aqui é Cowboy do Asfalto. Tô indo ali à feira, mas ligadinho aqui na Chodó FM. Ótimo final de semana. Com a graça de Jesus. Amém. Miúdo cabeleireiro já em Monte Alegre também, né? Escuta. Manuel Lima, bom dia, Vaguinho. Manda um abraço aí pra todo o pessoal de Propriá. Pra seu Rui, Dona Linha, no assentamento Terra Prometida. E Cláudemir e também Carmen. Beleza. E tá com a gente é o Roberto do Conjunto Jardim. Ligado aqui na Chodó FM também. Bom dia pro Arnaldo do Beiju, ligado no programa. Mangabeira, é Itabaiana. Grande abraço aí, galera. Obrigado pelo carinho. Selminha, bom dia, Selminha. Selminha de Ribeirópolis. Mandando um abraço aqui pra todos, incluindo pra Valdeci da Piabeta, Dona Isildinha, Seu Valdir e toda a família. A gente volta já já.